Oi gente, meu nome é Juliana, eu sou da Horta Finato e já começo esse vídeo falando que sim, produzir mudas de hortaliças é um ótimo negócio. Gente, caiu uma taturana em mim. Já me recompus e vamos voltar ao que eu estava falando. Produzir mudas de hortaliças é um ótimo negócio, mas se você está atrás de dinheiro fácil assistindo esse vídeo, pode pular, esse vídeo não é para você, tá bom? Eu preciso falar aqui com pessoas que estejam realmente dedicadas ao negócio, porque toma bastante tempo da gente e precisa de muito trabalho. Tudo na agricultura a gente sabe que é assim, né? Mas é um trabalho gostoso, é um trabalho que você não vai encher a sua cabeça de problema nem nada. Você vai ficar aqui num viveiro cuidando de mudinhas, então pelo menos eu gosto demais. Mas para isso você precisa aprender a mexer com as mudinhas, não é? Não é simplesmente abrir um viveiro, uma estufa, construir toda a estrutura aí, começar a plantar sem saber o básico, como por exemplo, quais materiais eu preciso utilizar, como conseguir germinar as sementes, como irrigar as mudas de hortaliças, qual a ambientação correta, ou seja, elas gostam de tomar sol ou não. Enfim, são detalhes que você precisa saber para você começar um negócio de estufa de mudas. É igual abrir uma horta, por exemplo, você precisa ir estudando, se dedicando, aprendendo e com o tempo você vai melhorando essa sua experiência, pegando mais prática e o negócio vai crescendo, vai evoluindo. Mas para tudo nessa vida a gente precisa saber pelo menos um pouquinho e depois ir se aperfeiçoando, né? A estufa de mudas aqui não é diferente. Gente, eu tenho vários vídeos no canal que eu ensino vocês a fazerem as mudas, desde o zero, quais produtos escolher, qual a qualidade dos produtos, por que que isso é tão importante, quanto tempo algumas culturas levam para ficarem prontas as mudinhas, como vender essas mudas depois. O canal eu fiz mesmo com esse propósito, para ajudar você, porque eu, quando eu comecei aqui, a minha estufa de mudas, ou o negócio de produção de mudas, eu não encontrava conteúdo como esse em lugar nenhum. Na verdade, eu não encontrava nenhum conteúdo sobre produção de mudas. Muito pouquinho, um vídeo aqui e um vídeo ali, aleatórios. O canal, gente, tem o intuito de te ajudar, tá bom? Então já deixa o like se você gostar do vídeo, se inscreve no canal para não perder mais. Vou usar nesse vídeo o exemplo dessa estufa que eu tenho aqui atrás de mim. Ela tem 180 metros quadrados, mas eu não vou usar nada aleatório ou nada para iludir ninguém, não. O intuito não é esse, tá bom? Vou jogar até um pouco a menos os números aí, para vocês terem uma noção do que vocês podem tirar, gente. Qual a lucratividade que uma estufa dessa pode render. Ela tem 180 metros quadrados, e nela, a capacidade total dela nas bancadas, lembrando que eu tenho três bancadas, duas nas laterais e uma no meio, é de 600 bandejas. Tanto de 128 mudas, quanto de 200 mudas. É o mesmo tamanho as bandejas que eu uso aqui, tá? Então eu vou colocar as de 200 mudas, porque ela otimiza o espaço em relação à quantidade de mudinhas. E 600 bandejas com 200 mudas cada, equivale a um total de 120 mil mudas. Então é bastante mudinha. Mas eu vou tratar aqui o negócio como se eu fosse vender as bandejas cheias, com 200 mudas. Não vou contabilizar como se eu fosse vender muda por muda. Afinal, é uma estufa de mudas. E a maioria das estufas e dos viveiros vendem por atacado, sempre em quantidade. Seja para agropecuárias, agricultores. Então vou contabilizar dessa forma, para a gente ter uma noção melhor. Então, vendendo as bandejas. Se eu colocar numa média, estou falando agora de preço de venda, numa média de 20 reais a bandeja. Numa média, você pode vender por menos, o que eu não recomendo muito, tá? A bandeja mais barata, que eu tenho aqui para vocês terem uma ideia, custa 18 reais. Já ela pronta, que é a bandeja de rúcula. A de alface, depois 20. Alface americana, 22. Alface roxa, 24. Cebolinha, que tem uma das sementes mais caras de hortaliças folhosas, eu vendo por 30. Para vocês terem uma ideia aí, uma noção mais ou menos de preço, tá bom? Então a bandeja com 200 mudas é mais ou menos isso daí. Então eu vou colocar... A minha média aqui daria uns 24 reais, mas eu vou colocar 20 reais, igual eu falei, vou jogar abaixo, porque o meu intuito não é iludir ninguém e os preços variam de local para local e de acordo com o material que vocês utilizam, com o custo da sua produção, tá? Então eu vou colocar aqui uma média de 20 reais para ficar fácil no nosso cálculo. Se eu vender as 600 bandejas a 20 reais, eu vou ter um faturamento bruto mensal, porque cabe 600 bandejas por mesa, que tem dentro dessa estufa, de 12 mil reais. Então eu vou colocar aqui uma margem de lucro de 50%. Se for assim, uma margem de lucro de 50%, a gente vai ter um ganho no final do mês de 6 mil reais livre. Tem culturas, bandejas que você consegue colocar uma margem de até 100%. Por exemplo, uma bandeja custou para mim fazer ela, depois de pronta, bonitinha, ali, 10 reais. Mas eu vou vender por 20, então eu estou com uma margem de 100% de ganho em cima. Então eu vou colocar uma média, uma margem média de 50%. Então o lucro será de 6 mil reais por mês. Uau, está ótimo, não é? Você que está começando um negócio, ou você que está afim aí de trabalhar somente com uma estufa dessa daqui, tranquilinho aí, 6 mil reais? Mas o louco é um baita salário. Mas não é fácil assim, gente. Sabe por que não é fácil assim? Porque muita gente acha que vai abrir um investimento, vai abrir um empreendimento, e logo vai começar a ter retorno rápido. Logo vai começar a ter lucro. E lucro alto. Ah, pronto, já paguei meu investimento. Se eu gastar 15 mil reais, por exemplo, para fazer uma estufa novinha dessa daqui, em 3 meses nesse seu cálculo aí, então eu retorno meu investimento, e daí a partir daí é só festa. Beleza. Num mundo utópico, numa utopia, né? Por que não é bem assim? Todo empreendimento a gente tem que ter na cabecinha que ele demora para nos dar retorno. Sabe por quê? Porque tem inúmeros empecilhos. Primeiro, vender as 600 bandejas, ou seja, a capacidade completa de uma estufa como essa, não é rápido. Agricultores precisam ser conquistados. E a maioria deles estão acostumados a certo tipo de produto. Por exemplo, aqui, quando eu fui oferecer, sempre quando eu oferecia para um ou outro produtor as minhas mudas de hortaliças, eu tinha que provar que elas eram boas. Eles levavam uma bandeja, testava, um mês depois voltava para me contar se foi bom ou não. Entendeu? Então, eu dava amostras, e assim foi. Com o tempo, eu fui conquistando a minha clientela. Mas logo no primeiro mês que eu terminei de construir a estufa, eu consegui vender as 600 bandejas? Claro que não. Também, o funcionamento de uma estufa de mudas vai funcionar da seguinte maneira. Eu fiz um vídeo anterior a esse, falando sobre escalonamento de plantio de mudas de hortaliças. Ou seja, como você se planejar. Plantar toda semana, para você ir aí tendo mudas, em todas as etapas, em todas as fases de crescimento dela. Por exemplo, mudas germinando, mudas lá com os seus sete dias, depois muda com os seus 14, 15 dias, e as mudas prontas para os seus clientes levarem. E assim, você terá mudas que vão ficando prontas toda semana para você atender a sua clientela. Pensando assim, não tem como encher de uma vez só 600 bandejas aqui nessa estufa. Porque se não, se eu plantar 600 bandejas de uma vez, deixar tudo prontinho aqui. Se eu conseguir vender, maravilha. Mas depois que eu vender todas, vai zerar. Eu não vou mais ter nenhuma para vender. Eu vou precisar esperar mais um mês elas ficarem prontas para eu vender de novo. Vocês estão entendendo? Então, primeiro eu vou começar fazendo um quarto dela. Posso começar fazendo 150 bandejas, 100 bandejas. E toda semana, fazendo a mesma quantidade de bandejas até eu conseguir preencher. Para que quando os clientes forem chegando para comprar, eu tenha sempre mudas em ponto de venda. Ou seja, prontas já. Então, você entendeu? Que não é assim. Depois que eu construir logo no primeiro mês, eu já vou vender 600 bandejas e já vou tirar meus 6 mil livres, igual a Ju falou. Não. Não estou aqui para iludir você esse ponto. Estou aqui para te falar que, com o tempo, uma estufa de mudas pode dar até muito mais do que isso. Até porque, você pode ter problemas com as suas mudas. Pode dar um fungo e acabar com uma remessa de mudas que você fez. Pode dar dias nublados e estiolar a maioria das suas mudas, porque faltou sol. Você pode irrigar demais e acabar não germinando nenhuma das sementes. Você entende? Então, tem diversos fatores. Então, é necessário aprender a fazer primeiro, antes de entrar de cabeça, gastar um investimento, que depois você vai ver que depende só de você para o negócio começar a fluir. Mas, gente, voltando à perguntinha do início. É um bom negócio? Igual eu falei, claro que é um bom negócio. É um ótimo negócio. É um maravilhoso negócio. Num terreno de 360 metros quadrados do meio da cidade, você consegue construir duas estufas dessas e ganhar muito dinheiro com isso. Para construir uma estufa dessa, novinha, você vai gastar, e pelo menos, eu acho, aqui na nossa região, que eu cotei na época, 15 mil reais. Novinha. Se você for aproveitando as coisas, igual a gente fez na nossa aqui, se você ainda não viu o vídeo do Viveiro de Mudas, vai lá, acho que é um dos primeiros aqui do canal, que eu mostro exatamente quanto que eu gastei na minha estufa, o que que eu utilizei para fazer, quais os materiais, como nós fizemos, que foi basicamente a gente que fez toda a estufa. Vai lá para você ter uma ideia de como começar, tá bom? E depois, tem vários vídeos no canal que eu ensino a como produzir as mudinhas de hortaliças. Dou várias dicas legais para você ir aí driblando as dificuldades. Espere aí pelo menos um ano para você conseguir ver dinheiro de verdade, para você conseguir ver a sua estufa cheia de mudas e uma clientela maravilhosa chegando até você. Porque tudo se conquista passo a passo, degrauzinho por degrauzinho. Espero que tenham gostado do vídeo, eu sei que foi rapidinho, foi uma conversa mesmo aí com vocês para mostrar a capacidade desse negócio. Eu espero realmente que você, se você estiver plano de começar esse negócio, que você realmente comece esse negócio, porque o que a gente mais está precisando é de novos agricultores, agricultores jovens, agricultores que tenham novas ideias, que estejam dispostos a fazer hortas, a plantar comida. Monte seu negócio, estou torcendo por você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo, gente. Tchau!